Música Os principais riscos que a gente tem nessa prática de atividade física nesse calor é a desidratação, insolação e as consequências que elas podem trazer. Uma atividade em um tempo muito quente vai deixar levemente uma intensidade maior a sua prática. Então é importante você tomar cuidado com essa intensidade, se hidratar bastante porque você vai perder mais líquido e principalmente tomar cuidado com o sol. O sol vai estar muito forte, às vezes a gente não percebe e depois a gente pode ter consequências. A desidratação é um sintoma que a gente tem dificuldade de perceber porque ele começa brando e quando a gente percebe, normalmente ele já está bem forte, vamos dizer assim. Então, olho fundo, sede exacerbada, às vezes a pessoa está desidratada, ela fica querendo beber água toda hora, boca seca, são sinais de hidratação. Quando ela está um pouco mais aguda, a gente pode começar a ter dor de cabeça, dores nas articulações, sentir um pouco de fraqueza. Isso a gente consegue observar no nosso corpo e às vezes alguém que está do lado. Outro ponto importante de lembrar é que quando a gente está com pouco líquido na nossa musculatura, pouca água no nosso corpo, a gente tem uma tendência maior a ter um pouquinho de cãibra. Então, às vezes a gente pode ter um pouco mais de cãibra nesse período por falta de líquido no nosso corpo. E a exaustão chega mais próximo aos sintomas da desidratação. Um quadro de desmaio, por exemplo, por causa de uma exaustão, somado com uma hipoglicemia, pode gerar uma chocada, a pessoa pode cair, bater a cabeça. Então é bom a gente estar atento a todos esses fatores. As melhores horas do dia são as horas que a gente consegue fugir do sol, né? Então, no início da manhã, até às 10 horas mais ou menos, aqui em Goiânia está um pouquinho difícil porque às 10 horas, 9 horas já está muito quente, né? Mas então a gente tem que tentar fugir do sol no início da manhã, no final da tarde e à noite. Mas não necessariamente a gente não vai ter uma atividade mais confortável, porque ainda assim o calor está muito forte, vai continuar quente. Mas a gente consegue reduzir um pouco desses fatores para ter um exercício mais seguro. No ambiente controlado, o calor não vai influenciar a gente durante o tempo que a gente está no ambiente. Por exemplo, as nossas academias, elas são climatizadas, elas têm ar-condicionado, né? Então a gente pode vir fazer um exercício confortável, mas não vamos ter esses fatores que vão implicar nesse aumento de intensidade do exercício físico. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que depois que a gente termina a atividade nesse ambiente controlado, independente da hora do dia, nós vamos sair dele. E quando a gente sair dele, pode ter uma troca de temperatura muito alta, um choque térmico, um desconforto. É muito comum em ambientes que têm ar-condicionado a gente ter uma sequidão muito grande, né? É na boca, fica com o lábio seco, porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ar. Então nem por isso a gente tem que deixar de ter essa tensão nesse período, porque nós vamos fazer atividade e vamos sair. Então é bom estar sempre hidratado em qualquer hora do dia, em qualquer ambiente que você estiver fazendo sua atividade. Nós temos uma série de bebidas ou alimentos que podem nos ajudar a manter essa hidratação, né? A primeira, que é a melhor de todas, é a água. Então quanto mais água você conseguir beber, eu recomendo que você bebe o máximo que for possível. Água de coco, alguns isotônicos, que eles têm uma tendência a ser parecidos com um soro hospitalar, só que eles têm um sabor e são gostosos, é bem comum. Alguns atletas que praticam esportes de alta intensidade tomarem, né? E algumas frutas que vêm de encontro com a quantidade do líquido que tem dentro dela. Então melancia tem bastante água, abacaxi, laranja, morango tem uma quantidade de água considerável. Outra dica que eu também dou é ingerir frutas congeladas. Essas frutas que têm bastante água, se a gente congelar elas, tirar a semente, lavar direitinho, elas vão nos ajudar a manter a hidratação e ainda assim vamos nos ajudar a refrescar, né? Além de poder fazer suco com as frutas, enfim, dá pra tomar um suco durante o treino também pra nos auxiliar. O importante é não ficar sem beber líquido, independente de qual seja, que seja um líquido saudável. A gente não deve evitar especificamente um esporte, mas sim tomar cuidado com a intensidade que a gente vai praticar, o esporte e a atividade que a gente tá inserido, né? Todos eles, todas as modalidades, todas as atividades, dependendo da pessoa, dependendo da aula que foi elaborada pelo professor, ele pode ser praticado com alta intensidade e baixa intensidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lógico que em alguns esportes a chance de ter uma intensidade maior é mais fácil de acontecer. Então a gente tem que manter a tensão, tentar fazer exercícios com descanso, com momentos de recuperação, pra gente poder recuperar a nossa frequência cardíaca, deixar um pouquinho o nosso corpo dar uma esfriada, certo? Então, assim, pensem na intensidade, não no esporte. Administrem isso que vocês não vão ter problema. E, contrapartida, né? Se eu for fazer alguma atividade, não consigo controlar a intensidade, eu quero mudar o que eu vou fazer, vamos tentar fazer atividades que são mais controladas. Alongamento, yoga, atividades aquáticas, porque a água vai nos ajudar a refrescar, né? Exercícios de funcionar, o que seja de musculação, com intervalo, né? Fazer um treino intervalado pra gente ter um pouquinho de recuperação, que a gente não vai ter problema. Em casa, a gente tem que aproveitar o nosso espaço que a gente tem disponível, pra gente poder fazer a melhor prática possível. Então, em casa, é fácil da gente praticar com segurança. Um exercício de alongamento, tá? Alguns exercícios de ginástica com o peso do próprio corpo. E, de preferência, se a gente tiver um espaço em casa, com cobertura, que seja um ambiente mais fresco, a gente pode alinhar esses exercícios e alongamentos com o peso do próprio corpo, pra fazer um circuito, pra fazer uma prática de funcional, que a gente pode inserir uma atividade cardiovascular, pra aumentar um pouquinho a nossa frequência. Em casa, é mais fácil a gente ter esse controle. A gente pode parar, né? Tomar uma água, deixar a nossa temperatura reduzir. Mas eu ressalto que é muito importante que a gente não faça exercícios aleatórios. É importante a prescrição de um professor, um direcionamento pra você fazer da forma correta, que além do calor, né? Que pode nos atrapalhar e aumentar a nossa intensidade, nunca podemos deixar de ter a execução das atividades da forma correta. Certo? Então, é importante que o professor te auxilie pra você fazer o exercício direitinho e na intensidade correta, pra não ter problema nesse período de calor. Pros atletas de final de semana, além de todos os problemas que já estão inseridos nessa situação, por ser atleta de final de semana, o calor, ele vem pra aumentar a intensidade e aumentar o risco de ter algum outro problema. Câmbra, uma tontura, talvez uma intensidade muito elevada, e uma confusão ali durante o treino, uma dor de cabeça. Então, assim, é muito importante que o atleta de final de semana tenha consciência da prática que ele tá fazendo, dependendo se ele já faz essa prática há muito tempo, em final de semana, só essa atividade no final de semana, ela não vai gerar uma adaptação tão boa no seu organismo. Então, o que isso implica? Implica que todo final de semana, toda aula é praticamente como se fosse a primeira atividade ou o primeiro treino que você tá fazendo. Então, todo final de semana, você vai ter essa atividade e ela vai ser intensa pra você, porque se você não repetir durante a semana, ela vai ser sempre como se fosse a primeira vez. O calor, né, ele vem a aumentar essa intensidade. Então, logo, quem tá fazendo atividade no primeiro dia, tende a fazer atividade com uma intensidade mais moderada, por motivos de segurança. No final de semana é muito comum as pessoas ou jogarem futebol, praticarem um esporte, praticarem corrida, praticarem pedal, e esses esportes, eles tendem a ter uma facilidade de aumentar a nossa frequência cardíaca. Então, é importante estar sempre muito bem hidratado, parar pra beber água, parar pra beber o seu isotônico, parar pra se recuperar e tentar fugir o máximo possível do sol, né? Apesar do calor nos trazer muitos problemas, né, muitas consequências clínicas que a gente vai sentir no nosso corpo, O sol é um problema que a gente talvez não perceba tanto na hora, mas depois ele vai trazer muitas consequências. Então, é sempre importante passar o protetor solar, independente da hora que você for fazer a sua atividade, né, que é com exceção do período noturno, pra não ter problema com insolação depois também. Existe um mito que é muito importante, tá, até pra gente evitar algum problema que não esteja nem relacionado com o calor. Fazer o aquecimento, por exemplo. Todas as atividades que nós vamos realizar, nós precisamos aquecer pra preparar o nosso organismo pra prática de atividade física. O aquecimento, além de começar a aumentar a nossa temperatura, ele informa pro corpo que nós vamos treinar ou fazer um esporte, ele lubrifica as nossas articulações e, dependente se esteja calor ou não, é necessário fazer o aquecimento. Professor, eu tô quente, meu corpo tá quente, tô com muito calor, precisa aquecer? Sim, a sua temperatura aumentou, mas não necessariamente o seu corpo começou a lançar líquido sinovial nas articulações pra gente poder fazer atividade. Então, faça o aquecimento sempre, independente se tá frio ou calor. Não deixe de fazer o seu aquecimento. Outro mito é que no calor eu não posso fazer certas atividades, como eu falei anteriormente, mas podemos sim. Nós só precisamos ter cuidado, certo? Com a intensidade do que eu vou fazer. Se não for possível ter cuidado com a intensidade, aí a gente pode considerar fazer outra coisa. Mas, eu tenho certeza que, com a ajuda do seu professor, vai ser muito fácil, muito tranquilo de adaptar e todo mundo consegue fazer o exercício físico sem problema nenhum. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri